Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Bom, esse vídeo que vou passar pra vocês aqui foi muito pedido mesmo, o pessoal pediu bastante pra priorizar aí o envio desse vídeo porque vai ter arena de catalisador, acho que é domingo né? E eu quero passar pra vocês uma dica aqui muito bacana, eu alcancei a sequência infinita na arena de catalisador passada e alcancei da forma mais simples possível, tá? Eu vou colocar o vídeo pra rodar, só que como o vídeo ficou bem grande vocês podem ver aqui que o vídeo ficou com 1 hora e 57 minutos, eu rodei, eu alcancei a sequência infinita foi no meu aparelho, no Moto G4 Plus e vocês que conhecem esse aparelho sabem que o load é horrível, tá? Mas o que que eu vou fazer? Lógico que eu vou acelerar o vídeo, eu vou estar explicando pra vocês aqui o que que vocês fazem, melhor, como que vocês podem fazer pra alcançar e eu vou acelerar o vídeo até onde faço aí as transições de equipes, tá? Eu iniciei aqui, vocês podem ver que já já inicio aí com com equipe mais ou menos basicamente relativamente forte, né? Eu tô utilizando também a minha proficiência tá tá mais pra pra ataque, beleza? Então comecei a sequência já com equipe forte, eu não começo com aqueles campeõezinho fraco lá, duas estrelas, três estrelas, isso aí eu não faço, porque teoricamente você poderia até pontuar mais se você utilizasse todos os campeões no inicio da arena, tá? Ou seja, pra começar uma sequência infinita você poderia iniciar até com duas estrelas e depois ir subindo gradualmente. Só que na sequência infinita, independente da arena, se seja de catalisador ou de campeão, tá? Existe a sequência crítica, que a sequência crítica ao meu ver é da sequência 13 a 14, tá? 13 e 14 é as pra mim são as as sequências mais críticas que existe. Até a 12 você consegue ali, vem difícil, mas você consegue derrubar. Existe um segredo também nessas sequências aí, da 11 a 12, que vem os campeões com avaliação alta, porém, eles não têm aí um ataque muito, ou seja, eles não apelam muito. E também tem um segredo, quando um campeão utiliza especial E3, os demais não utilizam. Então, exemplo, se você tiver na sequência 11 ou 12, vinha uma sequência forte, melhor, vinha uma equipe difícil, e você lutar contra o primeiro e o primeiro encher especial e te soltar o especial, o E3, você pode ficar tranquilo que os segundos, melhor, o segundo e o terceiro não vai utilizar especial, beleza? Então fica aí a dica. Então, aqui vocês podem observar aqui, até a sequência 2 aqui, eu tô utilizando 4 estrelas. Vou acelerar mais o vídeo ainda, beleza? E vocês verão que aqui eu tô utilizando campeões 4 estrelas, tá? Tá na sequência 2. Vamos dar uma acelerada aqui, deixar o vídeo voando mesmo, tá? Pra que possamos entender melhor o que é sequência infinita. Esse vídeo, o intuito é que ele fique aí na casa dos 17 minutos no máximo, então por isso que eu vou acelerar o máximo o vídeo. O vídeo é de uma hora e pouco, então, você vai ver flashes aí, basicamente, na tela, beleza? Então, esse tempo de delay todo aí, que rola no Android, pra arena é muito embaçado, tá? Eu, por exemplo, eu faço arena, é lógico que eu alcanço sequência no iPad, porém, pra gravação, essa semana tava horrível aqui pra mim conseguir gravar no iPad, e por isso que eu acabei gravando sequência no Android, que é muito mais fácil pra mim alcançar sequência infinita, aqui ó, vamos lá. Aqui vocês podem perceber ali que já, já estou na sequência, aqui foi um erro que deu, infelizmente ali a minha, acabou que a internet deu uma caída também, eu cliquei ali acidentalmente, e saí do, do, do jogo, e por ter saído do jogo, ali eu tinha acabado, eu fui desconectado na, no momento da gravação, tá? Mas aí consegui reaver a luta, ou seja, não perdi essa luta, mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui, é algo bem interessante. Aqui ó, vocês podem ver, eu diminui a velocidade aqui, vou dar uma acelerada, mas que dê pra, pra gente tá acompanhando aqui, porque muito rápido acaba não, não alcançando o, eu não consigo explicar pra vocês da forma mais viável, mas aqui vocês podem ver que até a sequência 6 ali, foi com campeões, ah, 4 estrelas, tá? Os 5 estrelas entrou ali, porque esse fanático aqui, por exemplo, ele tá equivalendo a um campeão 3,30, tá? Um 4 estrelas na posição 3,30, então vocês podem ver que ainda vem aí uma equipe, ah, médio, né? Dá pra derrubar tranquilo com essa equipe. aqui, então deixa eu dar uma acelerada aqui, ok? Acelerar o máximo aqui, beleza? Então aqui vocês podem ver, que até aqui, chegamos a sequência 7, chegamos aí, ah, utilizando campeões, ah, 4 estrelas, opa, deixa eu dar uma, deixa eu só dar uma voltada aqui, pra vocês verem o que que, o que que enrolou aqui, beleza? Aqui vocês podem ver que já vem campeão 4,40 na sequência 7, mas eu ainda estou utilizando campeões 3,30, beleza? Beleza? Então, é, dá pra levar de boa, nessa sequência aqui. Vamos lá, vamos acelerar isso aqui. Então aqui, basicamente, você consegue tirar de letra ali, essa, essa sequência ali. Aqui, ah, tem um detalhezinho aqui, ah, vamos dar uma, uma retornada aqui, só pra vocês verem como que veio a, a equipe. Ali, vocês podem ver que foi equipe médio, tá? Então, equipe médio, ah, não, não é difícil derrubar. Então, ó, então ali vocês podem ver que com equipe médio, você consegue derrubar, tranquilo. Vocês podem ver que é 14, ali veio com, veio com 14k de avaliação a primeira equipe. Então, se você não quiser correr o risco de pegar a última equipe, você pega ali a primeira, que ainda dá pra derrubar com campeões 3,30 de boa, beleza? Então, por isso que, como eu estava alcançando a sequência infinita, eu fiz de forma mais fácil possível pra, pra você que tenha dificuldade, tá? Eu, jogando aqui, eu pegaria sempre a última equipe, que é aquela de baixo, que é a que vem com a maior, ou seja, é mais difícil, mas dá mais ponto também, tá? Então, como o objetivo do vídeo era, era passar uma dica de sequência infinita, então eu acabei pegando aí, fazendo de uma forma mais prática possível. Lembrando que esse método aqui vai funcionar pra qualquer tipo de arena, beleza? Seja de catalisador, seja arena de campeão, beleza? Você consegue, ah, e cornoscópio também, tá? Cornoscópio você pode usar esse método aqui também, que vai funcionar muito bem, e tranquilo aí pra você alcançar a sequência de boa. Ali vocês podem ver que aqui eu já entrei, já comecei a utilizar os campeões, 3 estrelas, melhor dizendo, 4 estrelas 3,30 e um 3 estrelas 4,40, beleza? Então, a equipe já veio assim, mas como eu expliquei pra vocês, até a sequência 12, é tranquilo pra você derrubar o campeão, porque os campeões não, eles não vêm tão apelão, e quando um campeão desses utiliza especial, o segundo e o terceiro não utiliza. Então você não precisa se desesperar. O legal é que se você puder enrolar na luta, fazer, forçar o especial do campeão, é melhor. Então, por isso que também o vídeo aqui foi mais demorado por conta disso, porque eu tava alcançando a sequência infinita de forma que, pra que eu pudesse passar pra vocês uma forma prática aí. E o legal é que essa forma, independente da quantidade de equipe que você tenha, você consegue fazer, beleza? Digamos que você tenha aí somente 13 equipes. 13 equipes pra você conseguir alcançar a sequência infinita é bem embaçado. Mas aí, quando você alcança a sequência infinita, depois, pra você jogar na sequência infinita, existe aí uma forma tranquila. Olha aqui, vocês podem observar que aqui eu já entro com 3 estrelas, tá? Aqui já foi 3 estrelas. E observe que veio difícil ali, só que eu tô com 8K de avaliação, 8.3, e a equipe que veio difícil veio 11K, tá? 11.15. E as outras 12, e a outra de baixo lá, 12.8. Então, nessa sequência aqui, apesar de parecer difícil, não é tão difícil. Sequência 10, vocês podem ver que eu já mudei aqui a equipe. Já entrei com 3 estrelas full, beleza? Se eu colocasse campeões 3 estrelas, tipo 3 barra 30 e tal, viria até fácil. Porém, eu não tenho esses campeões. Eu não disponho de campeões com essa avaliação. Então, eu tenho poucos campeões nessa posição. E o pouco que eu tenho, às vezes, igual, pra alcançar a sequência infinita, eu acabei utilizando eles, mesclando a equipe pra poder ficar fácil de tá passando aí pra vocês o método de alcançar a sequência, pra alcançar a sequência infinita de forma mais prática, beleza? Então, vocês podem, podem ver que, ou seja, um 3 estrelas contra um 5 estrelas, desculpa, contra um 4 estrelas full, não é tão complicado pra derrubar. Dá pra derrubar de boa. Aí, vocês podem observar que, nesse exato momento aqui, ó, na equipe que eu coloco, ó, aqui é 2, 3 estrelas full, beleza? E aqui eu já vou procurar aqui, ó, um mais, um 3 estrelas na posição 3, tá? Ou seja, veio, veio tranquilo, médio dá pra derrubar. Você pode ver, 2, 3 estrelas, 4, 40 e 1, 3, 30. Então, essa forma aí, principalmente pra quem tá iniciando ainda no jogo, que tá aí com 50, 70k de avaliação, de repente tem mais campeões 3 estrelas full, é fácil de alcançar a sequência infinita dessa forma. Mas existe um detalhe pequeno aí a ser observado, que nessa arena de catalisador, você não pode usar mais 3 estrelas mesmo full na sequência infinita. Você só consegue usar um 3 estrelas se você mesclar aí. Vou colocar um 4 estrelas, ou seja, numa posição bacana, e depois colocar os 3 estrelas. Exemplo, se eu colocar, dependendo, na sequência infinita, se eu colocar 2 campeões 3, desculpa, 2 campeões 4 estrelas, 3, 30 e 1, 3 estrelas full, não dá problema nenhum, tá? Aí vai vir médio ou vai vir fácil, tá? Ou se eu colocar um campeão 4 estrelas, 4, 40, e colocar 2, 3 estrelas full, também vem médio. Aqui vocês podem... Isso aqui foi importante, tá? Só uma observação aqui, ó. Aqui foi... Foi 2 campeões 3 estrelas full, e 1 campeã aqui, que na posição 3, já veio difícil. Mas difícil ali, vocês podem ver que eu tô com 7,5k de avaliação, contra 12, na primeira equipe, e 13,7k na terceira equipe. Então, mas mesmo assim, ó, vocês podem ver que é uma luta que, bem administrada, dá pra derrubar de boa, beleza? Então, o mais importante é você sempre derrubar 2 campeões, tá? Pra garantir a luta, né? A partida, você precisa derrubar 2 campeões, mesmo que você perca um. Então, eu pelo menos, eu costumo utilizar um campeão numa posição abaixo, por exemplo, um 3,30, porque eu ainda consigo derrubar campeões, mesmo que for um 5,50, por exemplo, um 4 estrelas, 5,50, eu consigo derrubar com campeão 3,30. Até 2,20, às vezes dá pra derrubar, mas pra não correr risco de perder a luta, eu coloco um 3,30, que dá pra derrubar. É uma lutazinha demorada, mas dá pra passar de boa. Então, aqui, a sequência mais complicada é essas duas que vem agora, a 13 e a 14, tá? Essas são as mais tensas. Aqui, se você colocar campeão 3 estrelas, 3,30 aqui, já era, irmão. Não é fácil de você conseguir derrubar o campeão, porque vai vir muito difícil mesmo. Ou se você colocar até 4 estrelas, 3,30 aqui, dá merda, beleza? Então, coloquei dessa forma aqui. Vocês podem ver que eu tô com 6,9 de avaliação de equipe, e veio uma equipe de 11,7, uma de 12,2 e uma de 13,3. Beleza? Então, ó, selecionei isso aqui. Vocês podem ver que dá pra derrubar. A menos que você estiver começando mesmo no jogo, ou tem poucos meses de jogo e não joga todos os dias, talvez pra você seja difícil, mas não é tão complicado derrubar um campeão desse numa sequência dessa. Mas aí, que se a quantidade de golpes aí, foi 75 golpes ali do agente Venom pra derrubar esse HF, tá? Aqui vocês podem ver que nessa luta aqui também, o Gambit, ele é muito forte. Agora ele tá bem mais ruim, mas ele era bem melhor. Ele era bem mais forte, se você conseguia carregar ali aqueles buffzinhos ali, ele ficava extremamente fortão mesmo, batia muito forte, agora ele tá bem mais fraco. Mas ali, basicamente, se eu perdesse a luta ali com o pato ali, estaria de boa ainda, que já tinha, no caso, garantido a partida. Mas esse patinho aí é cavernoso, tá? Ele bate muito bem. Ali eu já dei uma segurada pra não levar o especial, tava tentando forçar o especial, porém tava osso, então eu preferi apelar mesmo e deixar ela soltar o especial. E mesmo assim, o pato tava com muito, muito buff ativo ali, bastante armadura, o dano foi bem mínimo, o E3 da guilhotina. Então, vocês podem ver que essa é outra equipe, desculpa, é outra posição bem crítica, melhor, aqui, ó, vocês podem ver que, que é essa, essa sequência aqui, é bem complicada, se você colocar três, três campeões aqui, três estrelas full nessa sequência, aí ferrou. Você vai ter que ser muito bom pra conseguir derrubar, que vai vir pauleira, provavelmente vai vir aquelas equipes fraquinhas lá da MMX4, de 25k de avaliação ou mais. E quando não vem aquelas de 32k de avaliação. Então, é, pra não dizer que, que, é impossível derrubar, eu digo que é bem difícil. Mas, aqui, vocês podem ver que eu, que eu já coloquei, a equipe de 6.6, e veio difícil, mas ali veio com, uma avaliação, até razoável. Vocês podem ver aqui, ó, 2, 3 estrelas, 4,40, e 1, 3 estrelas, 2,20, beleza? Então, mas olha só, a safadeza, veio um campeão, 1 estrelas, tá? 1 barra 1, e veio 2 campeões, 4 estrelas, full. Uma sacanagem aqui, que só, esse tipo de equipe. Eu creio que isso aí, não é equipe que, que alguém que, não é aquelas que você seleciona, isso aí é, aí é mesmo que seleciona isso aí, ou seja, a inteligência artificial, que faz aí a, que monta, esse tipo de equipe. Aí, nesse, nessa luta, um, um lagzinho, que rolou no celular, eu acabei, fui esquivar, não rolou, não deu certo, a esquiva, deu uma travada, e uma, uma engasgada que deu, acabei perdendo, o meu Lorde, para o Ultron, e o chato, que já estava no final da luta, basicamente, então, eu acabei perdendo, o meu, Lorde ali, de bobeira, mas a, terceira luta, já estava, já estava basicamente garantido, eu gosto de utilizar, os campeões, que eu conheço, que, que tem um dano, muito grande, como Tempestade, por exemplo, eu sempre utilizo ela, nessas equipes críticas, melhor, nessas, nessas sequências críticas, porque eu sei que o, o, o E2, ou o E3 dela, vai ser, destruidor, independente, que, que pegue aí, que, que eu pegue campeões, full, ah, eu vou conseguir, derrubar fácil com ela, aqui ó, vocês podem ver, que já era, para ser uma sequência, aqui ó, só voltar um pouco, e explicar para vocês, sequência 15, nessa sequência 15 aqui, se fosse na, na arena de 4 estrelas, vocês poderiam colocar, campeões, 4 estrelas, 330, de boa, que não daria problema, porém, eu aqui coloquei, só para testar, ah, eu não, eu não gravei com áudio, mas eu já fiz isso, de propósito, para vocês entenderem, que dá merda, caso, faça isso, a Hulk, está 4,40, ah, e o, o Ronald também, está 4,40, e esse punho aqui, ele está equivalente, ele está, ele está equivalendo, aí um, a um, 4 estrelas, 330, tá, porque ele está na posição, 1, 25, então, ele equivale, a um, a um campeão, 3 estrelas, 4 estrelas, nessa posição aí, tá, 3,30, aí vocês podem ver que, olha o que que deu, eu entrei com equipe de 12,7, tá, de avaliação, e me veio essas equipes, meia boca aí, tá, então, para alguns players, derrubar essas equipes aqui, isso aqui, já seria o fim da picada, ou seja, seria o suficiente aí, de, de alguns players, perder, a sequência aí, nessa, nessa, posição aí, ou seja, nessa sequência 15 aí, mas aí, é Hawking, né, cara, estamos falando de Hawking, que, faz o campeão sangrar, até, pelo cabelo, então, derruba, um, uns 5 estrelas, 4,55 de boa, aqui, já é um, é uma lutazinha, meio chata, quando se trata de, de, desse, desse noturno, não é, não é uma, uma, uma luta, tão fácil de, de vencer, mas aqui, vocês podem ver que, como, tem, eu vou passar um vídeo depois, para vocês, como você faz, para mudar, o modo, o modo de luta, de, de combate, do noturno, já tem esse vídeo aí, se não me engano, o Luke já fez, quando você, coloca, muda, o modo de, de, de combate, do, do noturno, de nerf, para intrépido, você, a luta, fica basicamente garantida, como ele está nesse modo, intrépido aí, eu consegui derrubar ele, de boa, beleza, mas se ele estivesse no modo nerf, eu não iria conseguir derrubar, porque ele estaria esquivando ali, fácil, e é certo, que aquela esquiva, nojenta dele ali, é, muito difícil, você não ser, atacado, e cair fácil, fácil, então, ali, deu para, para controlar a luta, e derrubar, tranquilo, beleza, mas, lembrando, que eu coloquei essa equipe aí, só, para mostrar para vocês, que, dá treta, se enrolar, se colocar essa equipe aqui, nessa posição, e nessa, nessa arena aqui, da HGARB, beleza, então, na, na sequência, seguinte, eu já coloco, a equipe adequada, para essa posição, beleza, aqui, vocês podem ver ali, todos os campeões aqui, são quatro estrelas, na posição 440, beleza, então, o que vem, vem isso aí, beleza, então, aqui é a sequência infinita, beleza, eu, eu estou passando, esse vídeo, para vocês agora, exatamente, porque, foi muito pedido, mesmo, a galera, entrou em contato, no WhatsApp, ah, te passa o vídeo, da sequência infinita, para a gente, aí, primeiro, depois, que eu expliquei, para a galera, que eu estou, essa semana, foi complicado, fazendo muitos eventos, eu fiquei, bem travado, eu fiz os vídeos, mas, não deu para, upar, não deu para, passar, a narrativa, dos vídeos, e passar, para vocês, por conta disso, eu não consegui, mandar os vídeos, antes, mas, eu vou estar passando, para vocês, os vídeos, essa semana, final de semana, beleza, vai ser, vai ser, os vídeos de campeões, vai ser o vídeo, também, dando umas dicas, lá no RDL, como derrubar, aquele Wolverine, com a guilhotina, vou passar o macete, que eu utilizo, lá, beleza, que tem muito, player, que está indo, lá, e está quebrando, a cara, não está conseguindo, pegar o tempo, certinho, e acaba desistindo, o cara, gasta para caramba, e chega lá, não consegue, o cara, acaba abrindo mão, e as vezes, o cara, já gastou unidade, já fez tudo, entendeu, e aí, eu não quero, que enrola, isso aqui, no canal, todos, todos os, inscritos do canal, as dicas, que você progrida, ou seja, que você mesmo, faça seu evento, beleza, mas aí, alguém sempre, entra em contato, comigo, fala, se você faz eventos, você tem como fazer eventos, x para mim, faço sim, entendeu, 0800, não, não é 0800, porque eu vou dedicar, no seu evento, não tem como fazer 0800, mas a dica, que eu faço, passo para você, e tento, passar de forma, que você consiga, replicar aí, o que eu estou te passando, e você consiga, fazer seu evento, mas mesmo assim, você não tiver tempo, ou não conseguir fazer, e entrar em contato, comigo, a gente combina, eu faço sim, seu evento, sem problema, mas a ideia, de sequência infinita, é isso aqui, que faz você evoluir, porque geralmente, você pega uma, uma sequência infinita, aí, você até anima, fazer arena, entendeu, às vezes, você está em casa, no final de semana, aqui, essa equipe aqui, é dois, aqui vocês podem ver, que eu coloquei, dois campeões, 440, e um 330, beleza, e não deu galho, nessa sequência, aí, tá, sequência 18, beleza, então, aqui não deu galho, e aqui, se não me engano, eu fui até a sequência 25, beleza, eu fiz exatamente, até a sequência 25, para mostrar para vocês, como fazer, dando todas as dicas, porque eu já fiz, vídeo de sequência infinita, anteriormente, porém, teve pessoas aí, muitos, por eles, que não conseguiram, acompanhar, pelo que passei lá, às vezes, não conseguia fazer, e também, na época que passei, não tinha 5 estrelas, na, na, nem na, na arena de catalisador, e nem na cornoscopia, também, não tinha 5 estrelas, então, naquela época, e o vídeo ficou bem grande, ficou mais de uma hora e meia, acho que quase duas horas de vídeo, também, e na época, era assim, gravava o vídeo pelo celular, e já mandava, então, ficava longo, para a galera acompanhar, então, estou tentando fazer dessa forma, acelerando o vídeo, para ver se o vídeo, fica, bem mais curto, beleza, então, aqui, já estou entrando aqui, aqui, é, 1, 4 estrelas, ali, 4, 40, e, o, 2, 3, 30, beleza, gamora, e o, ciclope, está na posição, 3, 30, e aqui, vocês podem ver, bem fácil, beleza, isso, na sequência, 19, tá, então, vocês podem seguir, esse passo a passo, aí, beleza, se você tiver dificuldade, esse tipo de vídeo, aqui, não é um vídeo, que eu consigo fazer, resumido, com 5 minutos, tá, tem muitos, players, que mandam mensagem, para mim, Arash, faz o vídeo menor, tenta diminuir, corta isso, corta aquilo, tem vídeo, que tudo bem, dá para a gente, diminuir sim, mas esse aqui, já é bem complicado, porque a sequência infinita, o, o, se eu fazer, essa sequência, para mim, alcançar essa sequência infinita, aqui, no iPad, eu alcanço, com 50 minutos, 50, 58 minutos, no telefone, no Android, vocês viram, que foram, basicamente, duas horas, quase duas horas, de jogo, para alcançar a sequência infinita, coisa que, no iPad, é coisa de 50 minutos, eu alcanço a sequência infinita, ou até menos, tá, então, aqui, ó, já, já veio o médio, porém, vocês podem ver, que eu coloquei, também, somente, um, 440, e, dois, 330, tá, aqui, isso é na sequência 20, beleza, vocês podem observar direitinho, as equipes, que eu estou utilizando aqui, podem fazer, aí, que não vai dar galho nenhum, beleza, eu, eu ia acelerar, o vídeo mais ainda, mas eu estou deixando, dessa forma aqui, para que vocês possam, acompanhar, aí, caso, for necessário, você pausa o vídeo, quando estiver assistindo, beleza, ou se não tiver tempo, de assistir, aí, é, assiste um pedaço, depois, assiste novamente, beleza, se for o caso, você baixa o vídeo, e assiste em casa, eu te aconselharia, você ver pelo próprio YouTube, tá, você até me ajuda, aqui já é sequência infinita, tá, galera, se você assistir o vídeo, no YouTube, você me ajuda, se você baixar, e vir na sua casa, você não vai me ajudar, porque o tempo transcorrido, no YouTube também, eu ganho, um pouquinho aí, mas ganho, tá, aqui, eu só entrei com campeões, 3,30, 4 estrelas, 3,30, beleza, então, aqui vem médio, isso é sequência infinita, aqui, vocês podem ver, que, esse Pantera, dessa equipe, ele equivale a um 4 estrelas, 4,40, nessa posição aqui, esses 5 estrelas, nessa posição, equivale a um 4 estrelas, 4,40, então, como eu falei no início, para vocês, se você colocar 2, 3 estrelas, e um 4 estrelas, 4,40, ou um 5 estrelas, 2,35, vai, não vai perder a sequência, vai vir médio, beleza, e, daí, em diante, é só tranquilidade, beleza, você pode, jogar, à vontade, sempre atento, de não entrar, com campeões, aqui, agora, por exemplo, dessa sequência, em diante, você não pode, entrar com, 3 campeões, 3 estrelas, full, aqui, não dá, se colocar, tu vai perder a sequência, beleza, ou não, se você for, muito bom mesmo, mas, você vai perder, porque vai vir, 25k, de avaliação, ou mais, e, lutar contra um campeão, 5 estrelas, na posição, que vem, aí, que geralmente, vem, 3 campeões, 5 estrelas, na posição, 455, você tem, que ter, destreza, para conseguir, passar, por esse campeão, aí, aqui, vocês podem ver, que em momento, nenhum, eu estou, utilizando, os campeões, full, ainda, tá, aí, aqui, já começo, a mostrar, para vocês, dois campeões, magneto, ali, tá, na posição, aí, vocês podem ver, que, eu coloquei, dois campeões, na posição, 3,30, e um, ou melhor, dois campeões, quatro estrelas, na posição, 3,30, e coloquei, a Gamora, quatro estrelas, na posição, 4,40, e veio, aí, a equipe, médio, beleza? Então, para quem, não tem, muito, muita equipe, e, digamos, assim, que você, só tenha, 15, ou 16, equipes, para a sequência, infinita, se você, souber, ou melhor, fazer da forma, que estou fazendo aqui, você consegue fazer, uma sequência, até, mais, maior, né? Porque, tem gente, que conta, assim, ah, eu tenho, 16 equipes, mas, contando, com os campeões, full, ou, com os campeões, na posição, boa, mas, tem, um detalhe, tem campeões, que estão, na posição, 4, mas, mesmo, que não está, full, mas, dá para usar, também, ali, o celular, já estava, morrendo, a bateria, que é, de praxe, infelizmente, meu, meu celular Android, está, está muito ruim, para gravação, eu, estou, estou fazendo, aniversário, eu, queria, é, comprar, aí, um telefone, me dar um presente, de aniversário, mas, não rolou, não deu certo, aqui, deixa eu, passar para vocês, aqui, o que eu fiz, coloquei um campeão, o visão, aqui, é 4,40, beleza? E, coloquei, dois, campeões, três estrelas, aqui, full, e, mais uma vez, veio equipe, médio, tá? Lembrando que, se você colocar, dois campeões, se você só tem, aí, na sua última equipe, acabou, e tem lá, dois campeões, quatro estrelas, 4,40, você pode, por ele, se colocar, até um campeão, de uma estrela, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar, Que, o que importa, nessa arena aqui, e nessa sequência infinita, é, é, a avaliação, da sua equipe, e, é lógico, e a posição, do seu campeão, no mínimo, dois campeões, tem que estar, na posição, quatro, aqui, para funcionar, para, para não, para você não perder, a sua, sequência, beleza? E, aí, se você tiver, dois campeões, na posição, quatro, o, o terceiro campeão, você pode colocar, até um estrela, na posição, um barra, um, que não vai dar, porém, você vai perder a luta, né? E, não vale a pena, eu não conselho ninguém, a fazer isso, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver, que eu já, já coloco, o falcão, ali, também, faço, teste, mais uma vez, mostrando, para vocês, aí, que não, não dá galho, tá? Eu fiz, isso, só para tirar dúvida, mesmo, para quem tinha dúvida, aí, se podia usar, três estrelas, após a sequência infinita, é lógico, que se usar, como eu já falei, anteriormente, se usar, três estrelas, full, somente, vai dar merda, mas, aí, vocês pegam, aí, por exemplo, um campeão, gol magneto, aí, é, três estrelas, full, contra um campeão, um gol raio negro, ali, três, trinta, você derruba, de boa, sem, sem dificuldade, E tá aí, galera, a sequência infinita, é isso daí, beleza? Então, para quem tinha dúvida, sobre a sequência infinita, tá aí, para vocês, beleza? É, o que eu ia, passar aqui, para vocês, a mais, sobre, ah, tá, o vídeo da, da guilhotina, tá sendo bastante pedido, o vídeo da Fênix, tá pronto, tá, o vídeo do, do Romamo, Mordo, e outros, mais aqui, estão prontos, porém, eu vou priorizar, esses vídeos, que são, mais pedidos, aí, por exemplo, igual o da Fênix, eu vou deixar, para postar, depois do vídeo, do RTL, tá, vou dar uma dica, aí, federal, vou explicar direitinho, como você vai fazer, quando chegar lá no RDL, com a, a guilhotina, eu vou postar o vídeo, aí, vai ser, vai ser pequeno, ou seja, é um vídeo, eu levei, acho que 49 segundos, para derrubar, o Wolverine, com, com a guilhotina, três estrelas, então, ou seja, o vídeo, vai ser um pouquinho, mais longo, porque eu vou estar explicando, vou passar, a dica, de como você vai fazer, para você jogar, tranquilo, calma, porque, calma, né, porque tem gente, que vai lá, quando chega, naquele Wolverine, já começa, o desespero, entendeu, aí, bate lá, o desespero, começa a jogar, meio, preocupado, o Wolverine, regenera muito, e acaba perdendo, por conta disso, beleza, mas, espero que você, possa ter curtido, esse vídeo, se esse vídeo, te ajudou, não esqueça, daquele joinha, que me ajuda, muito, beleza, peço, aí, a todos, paciência, porque eu estou sozinho, no canal, e estou fazendo, muitos eventos, galera, estou, estou parado, aí, por um tempo, estou, estou, basicamente, é, vivendo, de eventos, aí, que eu estou fazendo, muito evento, para a galera, beleza, então, por enquanto, eu estou tendo, que investir, legal, nesses eventos, e, é isso, beleza, então, para dar, para pagar, uma internet, e a energia, eu tenho que, estar fazendo, umas estradas, uns RDL, aí, para ajudar, beleza, mas, em breve, se Deus quiser, as coisas, melhorar um pouco, mais, de repente, o canal, também, der alguma, coisinha, aí, ou seja, der um retorno, melhor, vou estar voltado, só no canal, postando vídeo, diariamente, mas, no mínimo, dois, ou três, vídeos por semana, a gente vai se esforçar, para estar postando, para vocês, beleza, Arat28, ficando por aqui, e, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,